Por você Eu tomaria banho gelado no inverno Por você Eu deixaria de beber Por você Eu ficaria rico um mês Eu dormiria de meia Pra virar por mês Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia A mesma mulher Por você Por você Por você Por você Por você Conseguiria até ficar alegre Tentaria todo céu de vermelho Eu teria mais herdeiros Que o poeiro Eu aceitaria A vida como ela é Viajaria a prazo pro inferno Eu tomaria banho gelado no inferno Eu mudaria até o meu nome Eu viveria em greve de fome Desejaria todo dia Eu dar adeus para a mulher Por você 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 Por você